A gente vai jogar o mod da Sandy E eu vou jogando o mod de hard É claro que eu não vou jogar Negócio difícil do caramba Então vamos começar logo Não é que eu pensei só usar aí Porque é o vizinho aqui Mas então vamos começar Você carrega 1, 2, 3, 4 É isso que eu estou falando 1, 2, 3 Tchau, tchau, tchau Parabéns para a M.T. Geisha Artificial. Parabéns para a M.T. Geisha Artificial. Parabéns para 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 M.T. Geisha Artificial. Tchau, tchau. 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 Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem o like e tchau.